Música 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 O que é isso? 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 Bom, aprovechando este espaço para saludar a pessoas muito especiales com nós, como é a reitora da instituição, os coordenadores e maestros que nos ajudaram em todo este recorrido de nossa vida. Também para saludar de maneira muito especial a Cristian, que é o instrutor de nossa promoção, que nos soportou tanto, nos sabido sobrellevar para que todo nos salga bem nessa primeira promoção que é inolvidável para nós. De maneira muito especial, de parte de todos os meus companheiros, darles las gracias porque é uma pessoa super especial. Bom, agradecerle a todos os maestros que nos dão consejos para seguir adelante, que não nos deixam de morrer, que sempre nos estão dando o ânimo para seguir adelante. A reitora que sempre está pendente, que sempre está atenta a todas as coisas de nós, que está aí. Muitas gracias, que Deus a bendiga e a siga llenando de muita sabiduría a todos os maestros, coordenadoras e de maneira muito especial a Cristian também, que o Senhor nos siga llenando de essa sabiduría, essa paciência imensa de guiar. De Ele, hemos aprendido muitas coisas, como é saber tolerar, hemos sabido conseguir o intelectuales que somos, e graças por isso. A Col! 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 A Col Legenda Adriana Zanotto